Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver Luz do alto, ele virá sobre o teu ser Aê, santidade! Começando mais um vlog da semana junto com a cigarra Acho que vocês estão escutando a cigarra Olha, sério, não tem isolamento acústico que abafe o canto da cigarra E ela canta até morrer Então cantaremos até morrer Falando em cantar até morrer, hoje à noite eu vou para o show De comemoração dos 50 anos de batismo no Espírito Santo De um bom senhor Jonas Abib Poxa vida, temos mesmo que comemorar Eu acho que o nome mais certo é homenagem É uma homenagem, os filhos se reuniram para homenagear os 50 anos de batismo No Espírito Santo do bom senhor Jonas Abib Vai ser sempre com um instrumentista, um cantor Um instrumentista, um cantor Nós estaremos cantando músicas que marcaram esses 50 anos E que em algum momento o padre Jonas gravou Então vai ter músicas assim, ó Que você talvez nem conheça Mas que são verdadeiras pérolas Eu estou aqui ainda, ó, de cabelinho molhado E ainda vou fazer minha maquiagem Vou secar esse cabelo, fazer um penteado Deixa eu mostrar o vestido que já está escolhido Olha que lindeza, gente, esse vestido Quem me deu esse vestido foi uma seguidora do Instagram Foi a Isabel Ela mandou para mim junto com outras peças assim Que são realmente peças de momentos especiais Linda essa renda, né, gente? Pois é, disseram que a gente tem que ir de peças sóbrias De cores sóbrias Então aqui está super ok, né? Eu já separei também uma meia calça e um sapato fechado Porque está frio aqui, viu? Choveu muito a noite passada E eu acredito que agora a noite vai dar uma boa esfriada Eu acabei de tomar banho agora E vim aqui para me arrumar, para maquiar, né? E pensei, por que não, né? Aproveitar e gravar um vlog dos bastidores desse show Desse momento de homenagem para o Padre Jonas Eu ainda estou com várias restrições Da fisioterapeuta quanto a estar em aglomerações Então, assim, eu não vou poder estar num camarim Eu não vou poder estar numa coxia, né? Esperando para entrar Eu vou ter que chegar, cantar e sair Porém, acredito que vai dar para mostrar um pouquinho para você Vem comigo O pôr do sol está tão lindo por aqui Que eu vim mostrar para vocês Olha as cores desse céu É claro que a minha câmera não é assim tão potente, né? Mas lá na serra está uma névoa, assim Tão bonito Está lindo Voltei já com o cabelo seco Eu já fiz a preparação da pele, viu, gente? Ó, passei base, corretivo Corrigi a sobrancelha Porque senão vão ficar aqui até que hora, né? E também eu fui procurar este livro Quem acompanha o canal aqui Sabe da importância que esse livro tem para a gente Pentecostes Hoje Super indico Eu vou deixar o link aqui embaixo Ainda mais hoje Que estamos comemorando 50 anos Do batismo no Espírito Santo do Padre Jardim E eu separei Enquanto eu vou me maquiando E eu vou me maquiar mais rápido Porque isso aqui vai ser mais do que eu maquio e falo Isso aqui é um vlog, né? E eu vou lendo alguns pedaços do livro para você Antes, porém, deixa o like aqui embaixo Poxa vida, curte esse vídeo E compartilha Compartilha para geral Bem, eu vou procurar uma maquiagem bem sóbria Viu, gente? Para esse momento Porque acredito que é um momento de sobriedade Eu me lembro muito de quando o Padre Jonas Estou começando com o marronzinho, assim, quentinho, tá? Eu me lembro muito da primeira vez Que eu lancei um álbum Na época do CD, né? Hoje em dia já passou essa época Porém, eu lembro que eu fui lá Na casa do Padre Jonas Entregar para ele meu primeiro CD Jesus, nome sobre todo nome Tem esse álbum nas plataformas digitais, viu? É o que tem o Senhor é Minha Luz Chuva de Bençãos Acima de todo nome Essas músicas todas tem Nesse álbum E eu me lembro do Padre Jonas Pegando a capa, assim E olhando, falando Tá bonita, está sóbria, minha filha E eu achei tão interessante O nome que ele deu, né? De estar sóbria O jeito que eu me vestia Maquiagem, cabelo A capa do álbum Ele disse que estava sóbria E eu percebi que em uma palavra O Padre Jonas transbordou Tanta sabedoria Nós que somos mulheres Conduzidas pelo Espírito Santo Devemos ter sobriedade Ao nos arrumarmos Ao nos maquiarmos A gente precisa Ao escolher uma roupa, né? Pra sair e tal E em tudo Nós precisamos ter sobriedade Ou seja Ter lucidez Naquilo que a gente faz, né? Estar lúcida Será que isso que eu estou fazendo Agrada a Deus ou não? Essa cor de sombra que eu estou escolhendo Essa cor de roupa O comprimento do meu vestido Será que isso está agradando a Deus? Nossa, gente Como o Padre Jonas Em uma palavra Ele me formou Ali naquele momento Quando eu fui entregar Quando ele olhou pra capa Do CD Ele disse Você está sóbria, minha filha Vamos lá Estou passando um marronzinho Mais quentinho Aqui na pálpebra E é mais pro lado de fora mesmo Como eu disse Vai ser uma maquiagem sóbria Então não vai ter aquele monte De cor Olho todo colorido É mais do jeitinho Que eu costumo fazer mesmo Sempre eu costumo ir Pelo lado da sobriedade Eu vou botar um marrom Um pouquinho mais escuro Só aqui nesse côncavo É esse marronzinho aqui Eu comecei Comecei com esse Agora eu vou Pro côncavo Eu vou botar esse aqui É só pra dar um pouquinho De profundidade Bem aqui Eu aproveito esse marronzinho Mais escuro Pra marcar aqui Bem perto da linha d'água E bem esfumada Aí esfuma até morrer Aí tem que esfumar Esfumar Pra tirar toda a marcação E ficar uma maquiagem bonita Bem feita Bem elaborada Todo mundo está passando Pelo camarim Mais ou menos nesse horário Foi marcado pra gente passar Pelo camarim Mas como hoje Eu não posso estar Em um lugar fechado Sem máscara Então não tem jeito De eu hoje passar Num camarim Mas eu posso dizer Que eu acostumei A fazer Minhas próprias maquiagens Logo que eu entrei Na canção nova Que eu precisava aprender Eu nunca tinha feito Isso na vida E eu me lembro De uma maquiadora Nossa, a Márcia Ela me ensinando A fazer Pra combinar as cores De que jeito fazer Logo no início Eu nunca mais esqueci E foi algo que Com o tempo Eu tomei gosto De fazer Mas bora pro livro Do Padre Jonas Porque senão A gente não sai daqui hoje A ação do Espírito Santo A minha vida O meu ser E o meu sacerdócio Foram renovados Pelo batismo No Espírito Santo Portanto Pela renovação Carismática católica Olha que lindo Que o Padre Jonas Tá falando Realmente A renovação Existe para Renovar Mas houve uma época Da minha vida Em que eu estava Cheio de ressentimento De mágoa De rancor Explicarei agora Eu trabalhava Com um grupo De jovens Em São Paulo Era um padre Novato E graças a Deus O grupo ia muito bem Comecei com um grupo No colégio Mas logo expandi Do colégio Pra paróquia Da paróquia Para o estado De São Paulo E finalmente Para todos Os estados Brasileiros O que promovíamos Era simplesmente Chamado de encontro De jovens Por causa Do excesso De trabalho Eu fiquei doente Tuberculoso Fui enviado Para o sanatório Em Campos do Jordão No interior De São Paulo Para me curar E ali Passei um mês Sendo muito comportado Passava muito tempo Na cama Em repouso Mas passado Um mês Eu comecei a agir Ver uma canção nova Muito quieta Tem uma coisa errada Não fica Um mês foi muito Logo descobri Que no mesmo Corredor Onde eu ficava Havia vários quartos Com jovens O que eu fiz Comecei a ir De quarto em quarto Pra entabular Uma conversa Com eles Essas palavras chiques Do Pedro Jonas Entabular De início Foi de fato Só uma conversa Depois fomos colhendo Bons frutos Nesses encontros Com eles Tanto assim Que chegada A época do Natal Os jovens Pediram Que Alice Celebrasse Uma missa E eu Ousadamente Conversei Com as irmãs Encarregadas Do hospital Elas foram Compreensivas E passei A ensaiar Para as músicas Com aqueles jovens Para a noite De Natal E lá estávamos nós A capela Abarrotada Todos aqueles Jovens E adultos Tuberculosos Celebrando a missa E cantando Era maravilhoso Já havia Tanta afinidade Entre nós Que eu pedi Para a equipe De serviço Em São Paulo Que viessem Alguns tantos Colegas Para ministrar Um encontro De jovens Dentro do sanatório Olha o padre Jonas Com o consentimento Das irmãs Eles vieram E realizaram O encontro No qual eu permaneci O tempo todo Ativo Com o meu Violãozinho Dá para imaginar O padre Jonas Com seu violãozinho No meio Dos tuberculosos Todos Conclusão Quando o meu superior Foi ao sanatório O médico lhe disse Se o senhor Quer que o padre Se cure Tire-o Do sanatório Ele realmente Levou a orientação A sério E me tirou Não só Do sanatório Como também Do meu trabalho Levando-me Para Lorena Outra cidade Do interior De São Paulo É aqui pertinho De Cachoeira Paulista Percebi Que quanto mais Passava o tempo Mais eu ia sendo Deixado de lado No meu trabalho E isso me doeu Muito Me causou Muito ressentimento Muita mágoa Dos meus superiores Essa situação Interior Chegou a tal ponto Que eu já nem Orava mais Embora eu rezasse Toda noite Antes de dormir O vinde Espírito Santo Após um ano Retomei o trabalho Com os jovens De Lorena Que participavam Do encontro De jovens Tínhamos mensalmente Um momento especial Com uma palestra Um testemunho E a missa Eu propus então Ao padre Irineu Hoje Dom Irineu Bispo emérito De Lins Que ele viesse Falar para nós Sobre o tema A ação do Espírito Santo A partir do livro Dos atos Dos apóstolos Dom Irineu Começou a mostrar A ação do Espírito Santo Nos primeiros cristãos Eu fiquei num dilema Por um lado Estava interessadíssimo Por aquilo Que o padre falava Mas por outro Não queria ver A questão Sobre aquele aspecto Eu queria Que ele falasse Sobre a ação Propriamente dita Em meio a esse conflito Que vivia dentro de mim Saí da sala de palestras Fui à capela Conversar com o Senhor No Santíssimo Sacramento Senhor eu entendo Que é disso que eu preciso Mas eu não compreendo Que é isso Ele ia tocando Na graça do Espírito Santo Mas tinha resistências No coração Quem nunca né Terminada a palestra Tivemos a missa Os jovens foram embora E antes de eu fechar As portas do colégio Tocou o telefone Era o padre Lauro Um redentorista De aparecida Que me perguntou Se era verdade Que o padre Haroldo Han Faria conosco Uma experiência de oração Me pediu Para reservar duas vagas Eu não sabia nada A respeito da vinda Do padre Haroldo Ao nosso colégio Gente olha só Dom Irineu Padre Haroldo Han Olha só as pessoas Que o padre Jonas O Espírito Santo Vai colocar pessoas estratégicas Na sua vida também Presta atenção Quando eu rezava O vinho do Espírito Santo Eu não imaginava Que eu já pedia Aquilo que eu necessitava Ele está falando Daquela oração Vinho do Espírito Santo Encher os corações Dos vozes fiéis Sabe Ele rezava toda noite Mas ele não imaginava Mas o Espírito Santo Já sabia Na véspera do encontro Meu superior Disse que atenderia As missas de uma paróquia Em Silveiras E à tarde Teria reunião De professores Era 2 de novembro De 1971 Para mim Não foi fácil Porque eu queria Muito participar Daquele encontro Chamado Experiência de oração Com o padre Haroldo Mas Deus Tomou conta Da situação No dia seguinte Me deram a notícia De que o padre Haroldo Queria falar comigo Acabei fazendo o encontro Com o consentimento Do superior Está vendo gente O Espírito Santo Ele vai abrindo As portas Que você nem imagina Você nem imaginava Que daria certo Você nem imaginava Que seria daquele jeito Deixa o Espírito Santo Te surpreender Como surpreendeu O padre Jonas Foi um dia muito rápido Com palestras de manhã Almoço Um longo descanso E depois da última palestra À tarde Houve a missa De encerramento Eu bebi Tudo aquilo Com muita avidez Os carismas Por exemplo Eu conheci pela Bíblia Pela teologia Mas daquela forma Como o padre Haroldo Tinha explicado Foi novidade Para mim Era novidade Do Espírito Santo Saber sobre o dom De línguas Dom de curas Os outros dons Foi espetacular Os testemunhos Que ele nos contou A respeito De pessoas renovadas Transformadas Pelo Espírito Santo Foi um verdadeiro espetáculo Gente Que lindo Esse descortinar Da ação Da graça de Deus Eu tenho certeza Que se você já viveu Essa experiência Do batismo No Espírito Santo Você também já viveu Esse descortinar Né? Na sacristia Ele propôs A nós padres Que quiséssemos Que ele imporia As mãos Sobre cada um E pediria O batismo No Espírito Santo Ficamos sem jeito Mas pior seria Dizer que não Então nós aceitamos Aquela coisa No fundo do meu coração Eu desejei receber O que Padre Haroldo Chamava de batismo No Espírito Santo Eu não sei com os outros Mas comigo naquele momento Não aconteceu nada Gente Igualzinho comigo No momento Do meu batismo No Espírito Santo Também Todo mundo sentia Um monte de coisa Eu não sentia nada Porém naquela noite Sozinha Nos pátios do colégio Eu comecei a orar Como nunca tinha orado Na vida Era o Espírito Santo Não era ainda A oração em línguas Porque naquele tempo Não se frisava muito O dom de línguas Mas a oração fluía De dentro de mim E o mais lindo É que a partir daí Eu me tornei Uma pessoa Totalmente nova Muita gente pergunta Ai não orei em línguas Será que eu não fui Batizada no Espírito Santo? Pois o primeiro sintoma Do batismo no Espírito Santo Na minha vida Foi a conversão Foi fruto de conversão O meu jeito de rezar O meu jeito de ir à missa Minha frequência Minha sede de Deus Era totalmente nova Depois do momento Do batismo no Espírito Santo Sabe? No momento que rezaram Para mim Eu não estava entendendo Nada do que estava acontecendo Porém eu pedia Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E ali nascia Uma Ana Lúcia Nova Como da mesma forma Do Padre Jonas aqui Que lindo Foi para mim Anos depois Ver o Monsenhor Estar fazendo 50 anos De batismo no Espírito Santo Eu tenho quantos anos? Deixa eu fazer minhas contas aqui 28 anos Depois que eu fiz aqui Minhas contas Pensa que eu sou ruim de conta Tenho 28 anos Que eu fui batizada No Espírito Santo Então o Padre Jonas já estava E essa mesma experiência Do batismo no Espírito Santo Para mim é lindo Ver o relato do Monsenhor Ver que no momento Eu também não senti nada Porém eu pedi De todo o coração Eu quero esse batismo No Espírito Santo E a partir dali Eu comecei a perdoar A partir dali Eu comecei a ter Sede da Eucaristia Da confissão Sede de adorar A Jesus Estar em adoração E com o passar do tempo Os dons e carismas Foram florescendo também Sabe? Apenas se lance Na direção do Espírito Santo Mesmo que hoje Você não tenha Não tenha um bispo Para botar a mão na minha cabeça E pedir O batismo no Espírito Santo Peça a você Acorda já de manhã Pedindo Vem Espírito Santo Já entrega ao Espírito Santo O que você vai fazer Naquele dia As coisas Os compromissos As preocupações Que você vai ter Naquele dia Já entrega tudo Nas mãos do Espírito Santo Bora maquiar Senão eu não vou sair daqui hoje Vou chegar atrasado nesse show É impressionante Como que o Espírito Santo Ele chega na nossa vida Nos momentos em que a gente Está passando por conflitos Muito profundos Na minha vida Foi na minha adolescência Quando os meus pais Se separaram Naquele momento Eu me afundei Assim Como uma boa melancólica Ainda mais adolescente Não estou imaginando Me afundei Naquela mágoa Naquela falta de perdão E o Espírito Santo Me puxou Daquele lamaçal Sabe? A partir do momento Do batismo no Espírito Santo Que foi Em um seminário de vida Se você tiver a oportunidade De fazer um seminário de vida E o Padre Jonas Está falando ali Da renovação carismática católica Que gratidão eu tenho Porque foi um seminário De vida no Espírito Santo Que eu fiz A minha primeira experiência De batismo no Espírito Santo E o Monsenhor Jonas Também Então se você tem Essa oportunidade Sabe? De ir a um seminário de vida De fazer uma experiência Dessa Faça Existem alguns grupos de oração Que promovem Momentos mais breves Tipo Um final de semana Com tudo Com toda a programação De um seminário de vida Existem grupos de oração Que promovem Encontros semanais Durante algumas semanas Com as palestras Porque existem as palestras Como o Padre Jonas Diz que ele teve as palestras Né? Então procure Procure um grupo de oração Aí perto da sua paróquia Sabe? Aquela paróquia Que você passa de longe Só dá tchau Entra lá Entra lá Procure o grupo da renovação Lá Procura Quando que acontece O grupo de oração Por aqui? Começa aí No grupo de oração Eu sei que em muitas paróquias Os grupos já voltaram A se ativar Então vale a pena Você procurar um grupo de oração E colocar em atividade A vida do Espírito Santo Que está dentro de você Eu vou dar uma acelerada No processo aqui Não vou sair muito Dessa maquiagem Eu vou já passar um blush Um blushzinho Um iluminador Tudo muito sobra, né gente? Tem que ter sobriedade Nesse negócio, né? Eu tenho medo de maquiagem Aqui nessa câmera Porque quando eu saio Está muito mais forte Do que ela está mostrando Porém eu acho que hoje Vai dar certo Voltei Gente do céu Coloquei o vestido Com a ajuda do amor Porque fechar até aqui Não dá Coloquei o vestido Finalizei a maquiagem Está sobro, né gente? Está bonito Está elegante Está sobro Bora Eu só vou passar o batom Mais por horário que eu saí Me dá algum retalque Alguma coisinha assim Mas de resto Aquele penteado de sempre Acho que no último vlog Eu mostrei Fazendo esse penteado É um penteado Tão simples Tão simples E como o meu cabelo Está naquela fase Assim meio Precisando cortar Precisando pintar Tudo ao mesmo tempo Então é uma saída Prática Fazer um coque E esconder as pontas Do cabelo Que estão um pouquinho Judiadas E aí como o vestido Já é mais altinho Assim, né? Antes de sair Eu vou ler o final Do capítulo com vocês, né? Quanto ao restante É só olhar a obra Que Deus colocou Nas nossas mãos Chamada Canção Nova Para perceber Como realmente Funcionou Aquele batismo No Espírito Santo A Canção Nova É fruto Do batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abíbe A minha vocação É fruto Do sim Do Monsenhor Jonas Abíbe Então hoje A gente tem muito O que celebrar Prontinho Já estou aqui Vou ter um casacão Por cima, né? Porque está frio Aqui, gente Ainda bem que eu pus Meia sapato fechado, hein? E sim, bora Para a Canção Nova Prontinho Chegando aqui Na Canção Nova Está chegando Bem em cima Da hora Porém a minha canção Será a terceira E eu não vou poder Ficar Durante todo o show Por causa Das minhas Queridas restrições Mas Eu prometi Para você Que o que eu pudesse Eu mostraria, né? Enquanto eu pudesse Ficar, eu mostraria Então vamos lá Galera Dua boa adoração Passando agora Lá em cima Já começou Começou com a música Da Salete Ferreira Que é Inunda Meu Serra Olha lá Música linda, né, gente? O refrão é seu Cuidar das coisas Que atormentam teu viver Luz do alto Ele virá Sobre o teu ser O refrão é seu Canta comigo, vai Ó Cristo Meu Cristo Obrigado pela Fidelidade de Nosso Senhor Jonas Vem Ele teve a coragem De viver no Espírito Ser fiel Ao batismo No Espírito Durante esses Cinquenta anos Obrigado pelo Banquete da vida Do Padre Jonas Onde todos nós Pobres Somos convidados A nos alimentar Em mim Morar Cheguei em casa Graças a Deus Foi muito corrido E como eu tinha Dito já Eu ia conseguir Mostrar pouco Eu tô cansada Assim porque eu subi a escada Mostrar pouco Dos bastidores Mas enfim O pouquinho que a gente Tá com os irmãos Já é uma alegria Ver ali toda a alegria O entusiasmo A bênção De um Nelsinho Corrêa De um Eugênio Jorge E os irmãos Canção Nova Cantando junto Que lindo que é Quero agradecer Esse é um vlog Mais rapidinho Porém eu não podia Deixar De trazer esse conteúdo Aqui pro canal Uma comemoração Dos cinquenta anos De batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Obrigado Obrigado por ficar comigo Não esquece de curtir E compartilhar esse vídeo E estou aqui Intercedendo e rezando Pelo seu batismo No Espírito Santo Também Um beijo no coração Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau